Fala pessoal, tudo certo? O Narsson André aqui com vocês para mais um vídeo de Bloodborne no nosso canal e está ali o Alfred, esse aqui é o caminho onde a gente vai lá para a floresta proibida para dar a senha e abrir aquela porta e a gente encontrou o Alfred aqui da última vez. Vamos falar com ele para eu ver o que ele tem para falar sobre os sanguívis corruptos entregar convocação fechada. Vamos entregar para ele. Seus convites divertidamente impontosos. Maravilhoso. Agradeço-lhe profusamente. Partirei imediatamente. Mas antes, um símbolo da minha gratidão. Símbolo de caçador com roda, galera. E a reverência masculino, né? Ah, sinto a mão do meu mestre em ação. Glória ao bom sangue e vamos purificar essas ruas manchadas. Foi uma honra, mas eu devo dizer adeus. Vamos purificar essas ruas manchadas e que o bom sangue guie seu caminho. Beleza, então. Vou falar mais uma vez só. É isso aí. Só ia falar isso mesmo. Então, aqui mais uma parte da quest dele. Acho que a gente vai encontrar ele mais uma vez, se não me engano. Eu nunca fiz a quest dele até o final. A gente vai continuar a nossa jornada para o fim do jogo. Então, vamos nessa. Beleza, pessoal. Estamos aqui no Senhor do Caçador. Vamos ver. Aqui a arma, né? A roda que o símbolo lá que o Alfred entregou para a gente. E está aqui a roda de Logários. Ela tem ataque arcano também. A gente precisa de 10 de arcano. E tem um ataque físico aí de 100. Um dos melhores ataques físicos que a gente tem juntamente com a lâmina sagrada de Lude Wing. São as duas melhores armas que a gente tem aqui. Que ela já dá 100 mais 44. E aqui ela só dá 100 mais 42. Então, de atributo de força, acho que ela é a melhor que tem aqui. Que ela dá um C no atributo de força e D em arcano. Enquanto essa aqui dá D, né? De requisito de força. Então, é a melhor aí em termos de build de força. É a roda de Logários, tá bom? Mas, eu não vou jogar com ela. Eu vou só comprar ela aqui para mostrar para vocês. Eu preciso de 10 de arcano. E eu não vou ter nem como mostrar para vocês, na verdade. Eu vacilei. Porque ele não vai deixar eu equipar. Não é possível equipar um item sem cumprir os requisitos. Só estou com 7 de arcano, na verdade. Não era nem para eu ter comprado. Mas, em todo caso, a gente vai para um lugar agora onde a gente pode até farmar bastante ecos de sangue lá. Ah, tá. A gente ganhou lá daquela mulher uma runa. que é essa aqui, corrupção. Cura contínua perto da morte. Mais um. Não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Acho que ele acrescenta, né? Se a gente estiver quase morrendo, ela acrescenta mais um aí de cura. Sei lá o que é isso. Mais um frasco de sangue, né? Mais, talvez. Mas, vamos lá. Centro de Margot. Será que é isso? Difícil de conferência. É isso mesmo. Galeria de Margot. Mergo, né? Centro. Vamos lá. Vamos lá. Pesadelo de Menses. Agora sim. Estamos nessa. Esses bichos aqui a gente já matou. Não vou nem me preocupar com eles. Nosso destino é para cá. Ai, ai, ai. Calma aí, meu filho. Tem mais uma ali em cima. Vamos correr. Ai. Morre aí. E aqui é um ótimo farm de ecos de sangue, né? Os inimigos que a gente mata aqui, eles dão muitos ecos de sangue para a gente. Muitos mesmo. Vamos ver o que tem para cá. Tem um item aqui. Naco de pedra de sangue. A gente vai para lá depois. Vamos logo aqui para cima. Que também tem um farmzinho aqui de... Ah, papai, não. Assim não. Um farmzinho aqui de frascos de sangue para a gente. Frascos de sangue 2. E vai ter outro porquinho aqui. Na verdade, 2, né? Não vou querer atrair os dois, não. Só quero um. Vem só um. Vou chamar esse aqui. Isso, vem. E aí, rapaz. Não desce aí. Não desce aí. A gente tem que ir lá. Frascos de sangue. E olha só quanto ele dá para a gente aí de... De ecos de sangue. Muitos ecos de sangue aqui para a gente também. Vamos continuar. Depois, como eu falei, a gente vai voltar para aquele lugar lá. Fechar esse mapa aqui. Deixar ele limpinho. Gema de sangue úmido 4. Vem para cá. Ai, não. Não era isso. Opa. Calma aí. Só mais um. Isso. Ganhar mais aqui frascos de sangue. Tem mais itens aqui. Dois sangues frios. Onze. Aqui tem vários. Mais frascos de sangue que eu falei. Olha, já estou com 50 mil de ecos de sangue. É um ótimo lugar para farm, como eu falei. Ai. Ai. Cada um desses aqui, dois mil setecentos e quarenta e dois. E vamos voltar aqui. O caminho lá por trás, o que a gente vai fazer, vai sair bem aqui logo. Podia ser um atalho, se você não quisesse, ou quiser fazer todo esse caminho aqui. Mas eu te aconselho que você faça para pegar vários frascos de sangue e também ecos de sangue. Então vem por aqui. Opa. Mais. Mais. Vem cá. Escapa não. Mais três narkos. Se quiser upar uma outra arma, está aqui, né? A gente pode vir por aqui, ó. Bastos. Vai viver com ela. Opa. Opa. Vai ter um aqui. E vai ter aquele ali também. Toma. 61 mil ecos de sangue, mais dois narcos de pedra. E vamos para cá, que aqui é o boss da área agora. Tem essa mulher aqui. Não dá para falar com ela, ela não fala nada. Aqui tem um baú. Tem um frasco de sangue de ozéfica, que a gente não pode pegar. Praticamente, a gente perdeu esse item, porque ele não fica lá dentro. E aqui é o nosso atalho lá para a nossa lâmpada. Ei, rapaz, vem cá. Então, a gente foi para lá, e agora a gente não precisa fazer tudo isso. A gente vem para cá e aqui também. Foi para onde a gente foi pegar a rocha de sangue. E aqui a gente vai usar esse atalho aqui para ir para o boss. A gente vai para lá agora, para enfrentar ele. Então, vamos lá, galera. Eu vou tomar aqui uma pílula dessa. Vamos nessa. Qualquer coisa aqui, eu uso um papel de raio nele. Vamos chegar perto ali para começar essa luta aqui perto desse carrinho. Eita, é agora, hein? É uma direita de mergo. Opa. Sai. Então, vamos lá fazer isso aqui. Vai dar três, dois... Ai, sai, 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 sai. Ai. Vacilei, não era para ter dado duas, só uma mesmo. Aí, agora sai de perto. É um dano absurdo, mas... Opa. Opa. Vamos correr. Vamos correr. Ai. Passou efeito Agora voltar para aquele estilo de combate de novo Opa! Foge! Vai! Facilei! Sai! Beleza! Vai! Ataca! Ai! Vamos lá! Termino bem! Está tranquilo essa luta! Não pegou! Acho que se é mais um ataque forte já era né? Não pegou! Vai merda! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um chefão de Bloodborne aqui! Detonado galera! Beleza! Beleza! E? Ah tá! Pesadeira eliminada! Acaba um terço de cordão milical! A gente está com quatro agora né? Vamos acender aqui! Vamos acender aqui! Vamos lá embaixo! Vamos ver aquela mulher de novo! Ela desapareceu! E aí a gente podia ter usado né? Sangue de Ozéfica! Mas nós não utilizamos nem precisamos na verdade né? E olha quanto a gente tem! Cento e quarenta e oito mil de ecos de sangue! É muito eco de sangue! Só pegar mais uns aqui! Olha só! Cada um! Mil e tanto! Novecentos e noventa e sete! Vamos então! Lá para o sonho do caçador! A gente vai ver que já mudou alguma coisa lá! Vamos lá! E olha só como é que tá! A nossa oficina! Nosso sonho né? Tá nada agradável! Bora falar com a boneca! Bom caçador! Você veio! A alvorada logo chegará! E esta noite este sonho terminará! German aguarda! German aguarda! Ao pé da grande árvore! Falar com ela! Bom caçador! Sua presença me conforta! Eu sinto os ecos antigos! Eles amaldiçoam suas veias! Tá! Muito bem! Que os ecos tornem-se sua força! Deixe-me chegar perto! Deixe-me chegar perto! Vamos lá! Botar vitalidade aqui! Força! Mais uma aqui de resistência! A gente precisa de 40 de ecos de sangue! Vamos lá! Vamos estourar mais uma para fazer aí um 83 de nível! E botar aqui mais uma vitalidade! Vamos nessa! German! Muito! Deixe-me! 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 Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente comprar! A gente pode comprar naco de pedra de sangue por 30 cada uma! É um roubo, né? Não tem mais nenhuma veste! Não tem nada aqui para a gente! E eu vou ficar por aqui! No próximo vídeo a gente vai fazer o final! Ou quem sabe a gente pode aqui fazer um altar! Para aí começar a fazer pelo menos uma dungeon aí! Para vocês verem como é essas dungeons! Eu acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo! Para a gente fechar! Então partir para o final! Só falta ali a gente encontrar o German! Para fazer o final do jogo! Da história propriamente dita! Eu vou ficar por aqui! Espero que você tenha gostado dessa parte aí! Matou agora a ama de leite! Se gostou deixa aí o teu curtir! Por favor! Comente esse vídeo! Favorite também! Compartilhe nas redes sociais! E não se esqueça de se inscrever no canal! Se você ainda não for inscrito! Tá bom! Então forte abraço! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Tchau!